E aí turma, beleza? Tudo certo aí com vocês? Então, mais um vídeo aí no canal Tô passando aqui turma, na rua da hora Quase sempre é assim, viu galera? Essa faixa aqui que eu tô, pra quem vai virar a esquerda Aí o pessoal vem aqui E fica essa confusão depois pra passar pra faixa do meio Aí o que acontece? Trava a gente que vai entrar a esquerda E sem contar que eu não sei se vai dar pra ver aí na câmera, mas Lá na frente, ó Parado, Rosa e Silva Beleza? Esse trânsitozinho osso aqui, turma Eu falando, o cara ficou olhando pra mim Tá doido falando sozinho É engraçado isso, turma Todo mundo parado no celulazinho Isso aqui, essa hora tá assim, turma São três e quarenta da tarde Imagine aí, seis da noite Né? Olha aí, ó Joinha Vamos pegar a H menor ali, turma Daquele jeito Olha aí, ó Daquele jeito Será que vai jogando a lixa do carro, né? Bonito Então vou dar o crédito porque o cara, deixa eu, deu uma brechinha pra mim passar Obrigado Valeu aí É, turma O cara foi desviado da moto aí, ó Mas não deu uma setinha que ia fechar o corredor Passei ali a continha, hein Rapaz, o que é que tá acontecendo, hein Uma hora dessa Esse trânsito É, eu acabei de vir ali, turma De uma consulta aí de rotina médica Aí busquei a senhora Lu Fui no mercado bem longe daqui Comprar uma carne lá Umas coisas De moto Aí voltei aqui Deixei a carne aí com A mãe da senhora Lu E agora estamos retornando pra casa Seguinte Vocês Sabiam que A XRE aí tem um compartimento Quase que secreto Deu uma dúvida aí agora, né Pronto Vou deixar pra revelar no final do vídeo Vão pensando aí Vão chutando O que é que será Hein, turma Então, turma A moto Acabou de bater aí os 2.900 Tá com 2.911 agora Muito rápido, turma Pouco mais aí de 2 meses com a moto Olha aí a NC Uma moto que Seria uma das que eu tava querendo adquirir Antes de pegar a XRE Zero Inclusive A senhora Lu gostou muito, viu Esse porta-objeto dela aí no lugar do tanque Turma Mão na roda, hein Sem contar que A moto é econômica, viu turma Essa moto aí Muito show, galera O cara Me viu agora Eu tava no ponto cego dele Já dei uma reduzida Que eu sabia que ele ia entrar Então Não precisou nem buzinar Nem nada Eu já vi antes Já me Posicionei Já dei a reduzidinha Pra ajudar o cara Aí voltando, turma Quase que Eu pegava uma NC Dessa daí Só não peguei Porque a parcela ia ficar Bem pesada Né A moto Ia sair por 22.000, né Aí A parcela ia pesar um pouquinho Eu tava meio que Querendo encarar Mas aí A senhora Lu Oi Oi Agora Melhor no fim de semana Né não Aí Turma É A parcela ficou um pouquinho Pesada, turma Porque a moto é mais cara, né A moto custa 22.000, né Aí já viu Eu até Cogitei em pegar Assim mesmo Né Mas aí A senhora Lu Já era apaixonada Na XRE Aí foi quando saiu Né Esse modelo aqui Ela viu Achou mais bonito Três anos de garantia Né Olha a bichona aí Aí Pronto Terminou pegando a XRE Mesmo Não me arrependo de nada Turma A moto é muito boa Tá Garantia de três anos Foi um lado muito bom Né A moto zero Foi uma semi nova Quem sabe Mais pra frente, né Não vem um NC Aí Né Mais nova Um pouco O que eu ia pegar Era ano 2003 E 2014 Eu acho Essa faixa Turma E aí Já descobriram Qual é o compartimento Quase que secreto Aí Da XRE Não Sim Pronto Vou revelar Turma É A moto Turma Ela tem um Compartimento Aqui dentro Galera Aqui dentro Ela tem um espacinho Na lateral Dessa carenagem Aqui Que é um Porta documento Turma Pode pegar O documento Da moto Seu CRLV Que dá permissão De você rodar E deixar ele ali E não acontece De Você por algum acaso Esquecer Deixar em casa Sair com a moto Sem o documento É Eu não uso Tá turma Eu não confio De deixar ali Porque eu tenho medo Vai que Dá um vento Sei lá Com a velocidade Esse documento Voa e sai dali Porque ele é aberto É um espacinho assim De uns dois dedos Galera De largura Né Ele é aberto Aí Sei lá De repente chuva Não sei se entra Eu nunca fiz o teste Talvez seja até bom Né Colocar um pedacinho Uma folha ali E Ai motão Eu curto galera Essa moto aí Muito show Uma proposta diferente Motor de carro Né Oito mil giros Seis mil e pouco Ela já corta É outra proposta Não adianta pegar Uma moto dessa Pra querer dar Speed nela Porque não é a proposta dela Né Enfim turma Aí eu não confio Poderia fazer esse teste Né Colocar uma folha ali E deixar Depois que pegar Uma chuva Uma coisa E ir lá Dar uma olhada Se voou Se bateu água Né turma Pegar um sinal fechado Aí eu Tento mostrar Vai ficar ruim De mostrar Até por causa Por conta do horário Aqui já começa A faixa de ônibus Né Vou sair daqui Beleza turma Mas fica aí Compartimento Quase secreto Da XRE Aqui dentro Turma Se você tem uma Dá uma olhada Aí Eu não sei se A versão Antes dessa Também tem Eu não sei se tem Até porque A carinha dessa É mais larga Né Ficou mais aberta Eu não sei se A outra também Ainda assim Tem esse tipo De acessório Secreto Aí Beleza galera Vou deixar um abraço Aí pra Fagner RMS Tá sempre Comentando aí Também Seguindo Os vídeos aí Do canal Deixando like Fagner Abraço cara Obrigado aí Tá Então turma Fica aí Se você chegou Até aqui Deixa a hashtag Aí no comentário Porta documentos Que eu vou saber Que você chegou Até esse ponto Aqui no vídeo Beleza galera Deixa eu só ver Deixa eu só ver se vai Vai parar o trânsito Aqui pra me tentar Mostrar Vai Dá pra ver aí Turma Esse espacinho Aqui ó Tá vendo lá Você coloca o documento Ali Eu não sei se Com o vento Ou com a chuva Se molha Mas Tá aí Beleza turma Abraço galera Fica com Deus Valeu Fui